Fala pessoal, aqui é a Força Alcântara e pra você que ainda não me conhece, eu simplesmente paro o meu dia pra trazer pra você uma sacada incrível sobre marketing digital e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai começar sobre promessas surreais requerem provas extraordinárias. Você que vai vender o seu produto pro seu cliente, se você fizer realmente uma promessa extraordinária, você vai ter que provar com provas surreais e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo logo depois da vinheta. Como você faz pra simplesmente quebrar a primeira objeção do seu cliente na hora que você faz uma promessa pra ele? Simplesmente apresentando provas surreais, estudos de caso, pessoas que já sim obteram resultados com o seu trabalho, com o que você presta de serviço ou se você fornece um produto, dessa forma você quebra essa objeção ao meio. E se você fizer obviamente promessas surreais, algo extraordinário, pra que você quebre realmente a objeção desse cliente, você vai ter que apresentar provas surreais. Caso ao contrário, esse cliente vai bater de frente com você e não vai acreditar simplesmente no que você está falando, porque simplesmente vai parecer mentira. E se você realmente não apresentar essas provas surreais, a venda vai simplesmente por água abaixo e você vai perder aquele cliente. Então, pessoal, antes de vender qualquer coisa, que você vai fazer uma promessa extraordinária, uma promessa surreal, você tem que simplesmente já ter uma carta na manga pra apresentar essas provas sociais, essas provas de depoimentos de clientes que já sim obteram resultado. Caso ao contrário, não vai dar certo a tua venda e você vai ficar frustrado. O cliente, quando ele não te conhece, ele não tem noção do que é o seu trabalho, ele não sabe em que nível você está, simplesmente ele é meio que um inimigo. Ele quer comprar o seu produto, ele está disposto a comprar o seu produto, mas ao mesmo tempo ele vai recuar. E esse recuo pra que você quebre essa objeção é difícil. Você precisa ter um feeling e sentir exatamente o momento certo de quebrar essa objeção. E, obviamente, também saber o momento certo antes de simplesmente fazer uma oferta surreal. Você tem que sentir o cliente, conversar com ele e entender qual é o perfil dele, pra que depois você realmente apresente uma prova surreal que realmente vá fazer a diferença e que quebre essa objeção ao meio e vocês consigam, sim, fechar o negócio. E a gente sempre fica, será que esse cara aí realmente faz isso? Será que esse cara é tudo isso que ele está falando? Porque o cliente tem duas vozinhas aqui que ficam de um lado, não compra desse cara, o outro fica, compra. Então, nesse momento, ele vai fazer a decisão dele. E essa decisão pode ser que seja não, na maioria das vezes, porque sempre, como eu disse, ele vai ter o pé atrás antes de fechar o negócio com você. Pra que você realmente tenha uma efetividade, uma quantidade grande de clientes, simplesmente colete aí os vídeos e depoimentos dos seus clientes e apresente como portfólio pro seu novo cliente. A chance, sim, dele fechar o negócio com você vai aumentar em 100%, porque o vídeo, ele causa interação, o vídeo simplesmente causa impacto, porque a pessoa está colocando ali a imagem dela, falando sobre o seu produto, o seu serviço, colocando na cara a tapa e assinando por si só o nome dela, dizendo que você é bom no que você faz e que você transformou a vida daquela pessoa. Então, não perde tempo, cria, sim, esse portfólio de provas surreais, provas extraordinárias, antes de tentar vender qualquer coisa extraordinária. Beleza? Forte abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e até o próximo episódio.